Hum, é inegável que em mais de 20 anos, fazendo, apresentando novelas bíblicas, com certeza a Record TV conseguiu um grande público. Desse público, muita gente com certeza é apaixonado por essa história e também por vários atores que fizeram parte dela. Confira então nesse vídeo 10 atores de novelas bíblicas da Record que infelizmente já partiram, mas deixaram saudade. Curte, comenta, bloco social começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Esse vídeo é para homenagear grandes atores brasileiros que fizeram novelas bíblicas na TV Record e também em vários outros canais que partiram e que vão deixar muita saudade. Vamos começar essa homenagem para o Abraão Farque, ele que deu vida ao Abner em A História de Esther, novela de 1998 na Record. Ele fez muita coisa nos quatro maiores canais brasileiros, fez Sete Pecados na Globo, Mar e Sol no SBT, Revelação do SBT foi seu último trabalho em 2009. Ele faleceu em 2012, aos 75 anos, vítima de um acidente doméstico e com certeza deixou saudade. Quem também deixou saudade foi o Adriano Stewart. Ele que não só foi ator, foi diretor e o cineasta. Bom, muita gente talvez não saiba, mas ele fez fofão na Band na década de 1980 como diretor. Também foi diretor de filmes dos trabalhões e chegou a dirigir o programa Os Trabalhões na Globo em 1981. Adriano era super conhecido principalmente nos bastidores. A Encarnação do Demônio, filme de 2008, ao lado de Zé do Caixão, foi seu último trabalho para a Sétima Arte. Mais fofão, Os Trabalhões, novela da Record, na Manchete, ele fez muitos trabalhos. Quem brilhou muito na Record foi o ator Caio Junqueira, que participou de duas novelas bíblicas. Em 2013, ele foi Simeão em José do Egito e em 2014, Pedro Simão em Milagres de Jesus. O mecanismo da Netflix foi a última participação de Caio na TV brasileira. Ele também fez A Viagem, Tropa de Elite, muitos trabalhos super conhecidos na TV brasileira. Ele faleceu em 23 de janeiro de 2019, aos 42 anos, super jovem, vítima de um acidente de carro no Rio de Janeiro. E até hoje o público lembra, com certeza, com muita saudade. Edson França foi um galã, principalmente na década de 1970 na TV Globo. Ele foi o Lucas da novela Cavalo de Aço e também foi casado na vida real com a atriz Nívia Maria. O ator foi o Ezek em O Desafio de Elias de 1997. Ele faleceu aos 72 anos, em 25 de fevereiro do ano 2003. Ó coitado, o sucesso do SBT em 1999 foi o último trabalho dele na TV brasileira. Mas com certeza, a turma da década de 1970, 80, lembra dele como um galã. Tem mais, tem o ator Gilberto Sálvio. Ele que era considerado um quadrijuvante de luxo do cinema, do teatro e da TV brasileira. Ele deu vida ao Abdias em O Desafio de Elias, em 1997, na Record. Ele fez muitos trabalhos, entre eles, seu último trabalho, Prodígio, de 2013. Fez novelas como A Força do Amor, Noiva da Noite. Começou na TV brasileira lá na década de 1960, 70. Ele faleceu em 20 de março de 2017, aos 80 anos. E até hoje, como eu disse, é considerado um dos grandes quadrijuvantes da história da TV brasileira. Laerte Morrone ficou super conhecido em novelas como Sassaricando, Que Rei Sou Eu. Ele deu vida ao Iel em O Desafio de Elias, de 1997. Essa foi uma época em que ele fez muitos trabalhos para a TV Record. Tiro e Queda, de 99, foi seu último trabalho para a TV brasileira. Ator super conhecido e querido, faleceu em 4 de abril de 2005, aos 72 anos, com problemas pulmonares. Bom, quem gosta das novelas dos anos 1980 e 90, com certeza lembra com saudade do Laerte Morrone, um grande ator. Léo Rosa deu vida ao Absalão, em Rei Davi, sucesso de 2012 da Record. Ele fez 7 novelas da Record, Vidas Opostas, Escrava Mãe, e seu último trabalho para a TV brasileira tinha sido sua estreia na TV Globo, em 2020, Amor de Mãe. O ator faleceu jovem, 37 anos, vítima de câncer, em 9 de março de 2021, e era considerado uma das novas, grandes promessas da TV brasileira. Mas, infelizmente, partiu super jovem, vítima dessa doença, que tem levado tanta gente no Brasil e no mundo. Mas a gente fica com saudade. Leonardo Vilar foi um dos maiores atores da história da TV, do cinema, do teatro brasileiro. Ele trabalhou na Record em O Desafio de Alias, de 1997, dando vida ao Malaquias. O eterno pagador de promessas fez muitos trabalhos na TV brasileira. Passione, sucesso da Globo, em 2010, foi seu último trabalho para a TV, mas ele também fez laços de família, barriga de aluguel, felicidade, muita coisa boa na TV. Faleceu aos 96 anos, em 3 de julho de 2020, após uma parada cardíaca, mas com certeza a gente vai lembrar. Marli Bueno foi a primeira garota propaganda da história da TV brasileira na década de 1950. Na Record, ela foi anuar na novela Rei Davi, seu último trabalho para a TV, em 2012. Ela brilhou em várias novelas da Globo, História de Amor, Laços de Família, Felicidade, Mulheres Apaixonadas, Como Esquecê-la. Ela faleceu em 21 de abril de 2012, logo depois de participar do Rei Davi, aos 79 anos. Infelizmente, ela teve complicações cirúrgicas e acabou falecendo, mas continua na memória dos brasileiros. Seraphim Gonzalez foi um super mega ator que estava na TV brasileira desde a década de 1950, quando a TV estreou no Brasil. Ele foi o Mordecai em A História de Esther, de 1998. Na TV, ele brilhou em cristal, seu último trabalho em 2006, no SBT. Fez Belíssima, ao lado de Fernanda Montenegro, Mad Maria, Mulheres de Areia. Fez as duas versões e fez aquela mulher de areia que era a estátua do da lua. Ele faleceu em 29 de 4 de 2007, aos 72 anos, com problemas respiratórios. Bom, mas todos eles vão deixar muita saudade. E aí, gostou do vídeo? Quer mandar sua sugestão? Quer ouvir as músicas exclusivas do Bloco Social? Primeiro, o link na descrição. Segue a gente nas redes sociais, arroba Bloco Social. Tchau, tchau!